Caçação de Lula e Alckmin são reais? O Lula e Alckmin estão parando agora no TSE. E muitas pessoas questionando se Lula, a chapa, será caçada. Vamos falar sobre isso. O que você acha? Também vamos falar sobre a farsa, a grande farsa. Nós fizemos um vídeo ontem, falamos um pouco sobre aquela questão do hospital e agora toda a verdade saiu, até mesmo a mídia deles dizendo que foi tudo, não passou de uma mentira. Olha a grande farsa acontecendo. E também vamos falar do Lula derretendo. O Lula derretendo, o governo Lula se complica, porque realmente eles fizeram uma nota que Israel não gostou nada disso e aí a Gleice Hoffman, o pessoalzinho do PT, eles quiseram dizer que não, nós não falamos isso. Só que, está escrito, né? Só não vê quem não quer. Galera, sejam todos bem-vindos ao canal Vida Gringa. Se você não está ainda inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Agora são seis horas e cinco minutos. Sejam bem-vindos. Vamos começar o dia com o pé direito. Todos os dias às seis da manhã nós estamos aqui para falar de alguns assuntos importantes. E hoje vamos falar de três assuntos. Vamos começar logo com o Lula, que será julgado no TSE. Fábio, o que está acontecendo? Vamos ver aqui, vamos lá. TSE julga ações contra Lula e Alckmin nesta terça-feira. Eles vão colocar, no caso, para amanhã. Olha só. Ações afirmam que o presidente e seu vice praticaram abuso de poder econômico e propaganda eleitoral irregular durante as eleições de 2020. Poxa, peraí, se o Lula e o Alckmin forem caçados, quem é que assume a presidência? Quem assume? Teremos eleição direta? É o Lira que assume? Bom, vamos entender primeiro o que está acontecendo aqui. TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, começa nesta terça-feira, no caso, eles falaram na terça, falaram na quarta, vai começar amanhã. O julgamento dos duas ações que acusam o presidente Luiz Lácio, o perdido da Silva, e o vice-presidente e ministro da indústria de comércio, Geraldo Alckmin, de abuso de poder econômico, uso indivíduo dos meios de comunicação e propaganda eleitoral irregular durante as eleições de 2022. As ações são de autoria do ex-presidente Jair Bolsonaro e da coligação pelo bem do Brasil, formada pelo Partido Republicanos, PP, Progressista e PL, Partido Liberal. Segundo os autores das ações, o Google favorecia em sua busca conteúdos patricionados favoráveis a Lula. Ao pesquisar palavras-chave como Lula-condenação, Lula-triplex e Lula-corrupção do PT, a coligação afirma, ainda que os conteúdos em questão citavam a suposta perseguição da qual, então, o candidato presidência teria sido alvo, o candidato da presidência. A ação argumenta que os candidatos praticavam abuso do poder econômico e dos meios de comunicação, provendo notícias fraudulentas para omitir informações do eleitorado. Além desta, Bolsonaro e a colisão, pelo bem do Brasil, apresentaram outra ação falando de uma suposta prática de uso indevido de meios de comunicação. A ação acusa Lula de difundir propagandas eleitorais irregular com o suposto apoio da mídia, com o objetivo de pedir votos e atingir os eleitorados de forma massiva. Apesar do julgamento das ações contra o Lula e o Alckmin está marcado para terça-feira, é possível que a corte eleitoral deixe para analisar o caso na quinta. Além de suas ações, TSE também julga outras três ações contra o ex-presidente Bolsonaro. Então está aqui a ação, a ação é fato, não é fake news da ação. Só que tem um ditado no Brasil, muito conhecido, que diz o seguinte, quando a esmola é muita, o mendigo desconfia. Pessoal, nós não vivemos um Brasil onde a justiça realmente funciona. Nós temos um país totalmente politizado, nós sabemos o que está acontecendo, e as pessoas estão levantando uma narrativa e uma expectativa que se você sentar e você realmente pensar, você sabe que é uma expectativa totalmente irreal. porque você me está dizendo, você está falando para o Fábio, que o TSE vai caçar a chapa do Lula? Ah, mas não importa o que eles fizeram. Pensa, esquece o que eles fizeram. Pergunte-se se o TSE, você realmente acredita que o TSE vai caçar o Lula? Então é claro que não, pessoal. Então não tem a menor chance disso passar. Não tem a menor chance de que realmente Lula venha a ser caçado. Não tem. Então a gente tem que entender que essa ação existe, o julgamento existe, mas nós já sabemos o resultado dessas ações. Nós sabemos o resultado do que vai acontecer aqui. Infelizmente, não vai dar em nada, tá bom? Não vai dar em nada. Vai ser vapt-vupt, rapidinho, e não vai dar em nada. Bom, agora vamos falar aqui do ponto dois, que a gente precisa falar hoje, da farsa. Toda a mídia esquerdista, você sabe que no Brasil, quando começou esse conflito de Israel e Hamas, é bem simples, não é algo político. É um grupo terrorista que invadiu um país soberano e fez uma chacina. E esse país soberano tem todo o direito de defesa. A mesma coisa, uma proporção muito maior em Israel, foi muito maior a proporção do que aconteceu nos Estados Unidos. Estados Unidos, os terroristas invadiram, mataram quase 3 mil americanos, mas se você olhar a proporção, se você olhar a população americana, a população de Israel, seria equivalente, para você ter uma ideia, seria equivalente se um ataque terrorista nos Estados Unidos matassem 40 mil pessoas. Então é um número animal. Então a proporção foi gigantesca, sem contar que eles foram para civis, crianças, mulheres e tudo isso. Então somente a esquerda no mundo, somente, consegue ficar do lado errado. Porque eles estão sempre do lado errado. Sempre. E dessa vez eles ficam do lado errado de uma forma que a direita limpinha, o pessoal com nojinho estético, não podem. Ele fala, aí não vou com vocês não. Aí não vou com vocês não. Aí foi demais. Então agora nós tivemos vídeos, primeiro foi falas, de que Israel tinha atingido um hospital. A primeira pergunta que eu tenho, sem você ver vídeos, sem análise, sem nada, é por que Israel atiraria naquele hospital? E se iria atirar, por que não atirou antes? Por que deixou para agora? Então você começa já, depois de estudar, muitos casos, né, de ataques ali naquela área, você sabe que muitas vezes, vários mísseis que eles tentaram jogar em Israel, caíram no meio do caminho. Porque são mísseis caseiros, coisas velhas, etc. Então, como eu fiz o vídeo ontem, falava para vocês, olha, a gente não sabe ainda, não temos notícia ainda, acabou de sair, mas eu estou com Israel. Desses dois aí, quem é que errou? Eu estou com Israel. Sei que Israel não errou. Entre um grupo terrorista e uma nação, eu sempre vou ficar do lado da nação. Não vou acreditar num grupo terrorista, deixar de acreditar num país que é sério, que segue regras, etc. Foi o que eu falei. Mas agora nós temos provas. Saiu vídeos, a própria mídia deles, Jazira, já falou. E tem um vídeo desse camarada aqui falando, quero que você preste atenção. Olha só. Uma notícia importantíssima e urgentíssima. Os estudos de balísticas que acabam de ser revelados mostram que o foguete que caiu sobre o hospital na faixa de Gaza não foi disparado pelo Hamas e tampouco foi disparado por Israel. Trata-se de um foguete disparado pelo grupo de hada islâmica, que é o segundo maior grupo terrorista dentro da faixa de Gaza. Então já é um outro grupo terrorista que entra no jogo. Então não foi disparado pelo Hamas, também não foi disparado pelo Israel, mas um outro grupo terrorista. É outro grupo. Vamos lá. O foguete que eles dispararam foi... Ele se desintegrou no ar e caiu sobre o hospital explodindo lá. É possível que, além da explosão do próprio foguete da jihad islâmica, houvesse no hospital algum depósito de munição ou de mísseis que potencializou a explosão. Os foguetes da jihad islâmica costumam não ter uma precisão tão grande quanto os foguetes do Hamas. Na última batalha entre Israel e a jihad... É, isso aí a gente não sabe, né? Se realmente existia alguma coisa dentro do hospital ou não. Nós sabemos que o mísseis caiu ali. Isso é fato. Essa jihad islâmica e outros grupos aí terroristas, nós já sabemos, como falei pra você, os mísseis caindo no caminho e tal, né? A jihad islâmica, que, aliás, o Hamas não participou, 32% dos foguetes soltados ou enviados pela jihad islâmica caíram dentro da faixa de casa, inclusive causando muitas mortes. Desta vez, está agora comprovado. E a própria emissora árabe Al Jazeera confirma que o foguete era da jihad islâmica, desintegrou-se no ar, caiu sobre o hospital e lá explodiu. Os estudos, como eu disse, de balística feito por físicos confirmam a informação. É importante divulgar isso ao mundo. Apesar disto, em países islâmicos, já há invasões e depredações de embaixadas israelenses em função da primeira notícia. É, então você viu que vários esquerdistas brasileiros já começaram a dizer que Israel está fazendo isso, Israel está fazendo aquilo, que Israel está atirando em hospitais. Ou seja, é a primícia da esquerda falar besteira. Saiu uma notícia agora de que os brasileiros que estão querendo sair ali por Gaza e etc., o exército de Israel está fazendo pente fino. Aí as pessoas estão começando a levantar como que, por exemplo, como é que pode? Eles vão fazer pente fino nos brasileiros? Espera aí. Brasileiro que apoia Hamas? Você não acha que deveria fazer pente fino? Pelo amor de Deus, né? Se é um bando de petista que está ali, você não acha que deveria fazer pente fino para saber se esse pessoal apoia A ou B? Saber quem é quem? Então a coisa é totalmente normal, né? Você fazer esse tipo de trabalho. Totalmente normal. Aí vamos ver aqui agora. Nós temos isso aqui também. Olha só. O negócio está pegando, né? Então, aqui primeiro eu vou botar o vídeo. O vídeo do míssel. Está aqui o vídeo, ó. Então você vê que realmente é o vídeo que foi mostrado na Jazeera, né? Então eu não vejo por que que eles mentiriam em favor de Israel. Então é óbvio que é verdade. E aqui nós estamos vendo agora o quê? O Lula se complica. Por que o Lula se complica? Olha isso aqui. O PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aprovou uma resolução que classifica as mortes na faixa de Gaza como genocídio do povo palestino. Thais Arbex traz os detalhes para a gente. Boa tarde, Gustavo, Renata, a todos aqui dos bastidores. Resolução que foi aprovada nesta segunda-feira pelo Diretório Nacional do PT fala em genocídio da população da faixa de Gaza. Vou ler uns trechos aqui para quem nos acompanha. O PT diz que condena desde sua fundação todo e qualquer ato de violência contra civis, venha de onde vierem. Por isso, condenamos os assassinatos e sequestros de civis cometidos tanto pelo Hamas quanto pelo Estado de Israel, que realizam neste exato momento um genocídio contra a população de Gaza por meio de um conjunto de crimes de guerra. O Partido dos Trabalhadores também nessa resolução cobra a retirada dos bloqueios impostos por Israel, que, como a gente tem noticiado, tem dificultado a chegada de suprimentos e alimentos à população daquele território, daquela localidade. O PT faz uma referência às suas relações partidárias, lembrando que teve muita crítica ao fato de, num passado muito recente, alguns integrantes do partido terem declarado relação com o Hamas e ele diz que, historicamente, mantém relações partidárias unicamente com a Organização para a Libertação da Palestina, assim como a Autoridade Nacional Palestina, Gustavo e Renato. Aí o que acontece? O embaixador de Israel falou que é uma vergonha, que o PT perdeu a visão humanitária, que, na verdade, nunca teve, não perdeu porque ele nunca teve. E aí, vou botar aqui, por exemplo, o site do PT para você entender uma coisa, né? O problema de você botar site com o PT aqui é que pode sumir algumas coisas aqui no computador, né? Eu não trouxe minha carteira, tá bom. E nesse momento, cuidado, não dê superchat, porque o superchat pode desaparecer. Tá vendo isso aqui, ó? O chat do PT, a página do PT. O engraçado é o que você vai entender o que a presidenta do PT falou. Olha isso aqui, ó. É totalmente falsa e maliciosa a interpretação que a Embaixada de Israel do Brasil faz e divulga em nota oficial sobre a resolução do PT, divulgada ontem a propósito da situação de Gaza. Então ela diz que é uma interpretação mentirosa, falsa, né? O que diz o PT. O problema aqui, pessoal, que Lula é PT. Lula é quem manda no PT. Se o PT fez isso aqui, é porque o Lula mandou. Lula é o que manda no PT. Olha só isso aqui. Ela diz que é mentira. Aí diz. O Diretório Nacional condenou, sim, olha isso, os ataques inaceitáveis, assassinatos e sequestros de civis cometidos tanto pelo Hamas quanto pelo Estado de Israel. Poxa, olha, português não é o meu forte, mas qualquer pessoa com menos, até menos de dois neurônios, ele consegue entender que o PT está dizendo que, quando ele bota quanto pelo Israel, ele está dizendo que o Israel também sequestrou. Quando é que Israel sequestrou? Não é? Os ataques inaceitáveis, assassinatos e sequestros de civis cometidos tanto pelo Hamas quanto pelo Estado de Israel. Entendeu? Então, qual foi as pessoas que Israel sequestrou? Quem é que Israel sequestrou? Israel apareceu na noite, foi lá, entrou de maneira surpresa e sequestrou mulheres e crianças? Quando é que foi feito isso? E aí, não, diz, não, é uma mentira, interpretado, não, vocês falaram claramente que Israel é genocida, vocês falaram claramente que Israel sequestrou. Isso sim é uma mentira. Isso sim. É um absurdo. Mas, pessoal, é o que a gente vem falando, tem que piorar para melhorar. E isso aqui, ao menos para a direita, a gente começa a conseguir mostrar para as pessoas que ainda têm bom senso no Brasil o quão extremista é o PT. O quão extremo é. Nós estamos vendo, vivendo o momento aonde a esquerda no Brasil e no mundo eles estão apoiando a Hamas. Tem a capacidade de apoiar esses criminosos. Essas pessoas que estão apoiando esse grupo criminoso, eles seriam os primeiros a ser assassinados. E eles não conseguem entender isso. Eles não têm uma capacidade, os militantes, porque é mesmo, se você olhar assim, é parecido, por exemplo, os chefes, né, desses grupos terroristas, eles não estão ali na merda. Eles não estão se jogando embaixo de ponte. Eles estão em países ricos, bilionários, curtindo a vida. Mas eles colocam, fazem uma lavagem cerebral na cabeça dessas pessoas para que eles façam essa luta por ele. e ele lá sentado no ar-condicionado, curtindo a vida. E é a mesma coisa que a gente vê, por exemplo, no Brasil. Os petistas que têm uma lavagem cerebral. Eles estão indo às ruas, nas universidades, gritando, mas uma lavagem cerebral eles não conseguem ver o que realmente acontece. A maioria do Brasil vê. Eles, infelizmente, não. Mas é isso aí, galera. Deus abençoe todos vocês. Vamos ficar firme e forte. Vamos ter várias vitórias. Já tivemos uma vitória agora no Equador, na Nova Zelândia. Tomara que a gente tenha uma vitória na Argentina. O presidente Bolsonaro disse que irá visitar a Argentina se o Meleu ganhar. Vamos torcer para isso e torcer para que o Brasil cresça, cresça a direita no Brasil, cresça e a gente consiga mudar esse governo o mais rápido possível. Deus abençoe a todos. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.